O prefeito Barbosa Neto abriu a lista de colaboradores que irão repassar mil reais por mês para ajudar o Londrina Esporte Clube a contratar reforços e melhorar a sua campanha no Paranaense de 2012. A princípio, o livro ouro conta com 50 colaboradores, a maioria empresários, vereadores e secretários do prefeito Barbosa Neto. Um jantar foi realizado no refeitorio da SM Esportes e reuniu todos os colaboradores, mas antes Barbosa Neto fez questão de agradecer a todos. O mesmo acontecendo com o gestor do Londrina Esporte Clube, Sérgio Malusselli. A novidade foi o sorteio de 7.500 reais em dinheiro entre os colaboradores. Sérgio Malusselli fez o sorteio e o vencedor seria o último número a cair da cumbuca. E depois de muita suspense e expectativa, sobraram apenas dois números. O 1 do prefeito Barbosa Neto e o número 31 do professor Claudinei Stachetti. E o último número foi o 1 do prefeito Barbosa Neto, que ficou com o prêmio. Competência e sorte é pra quem tem.